Oi gente, tudo bem com vocês? Não sei se isso vai ser um vlog ou não, vamos ver o que dá. Agora eu tô no caso da Vitória, que é a cama dela. Ela vai ficar brava porque eu mostrei a bagunça. Então, hoje eu cheguei aqui no Texas, em Houston, eu tô na minha cidade do intercâmbio. E eu vou logo do aeroporto, eu nem lembrei de gravar, mas como vocês viram, foi daquele jeito mesmo. E agora a Vitória vai pra escola, porque ela tem aula, ela é uma senior, e eu sou aqui na casa dela. Agora são nove e pouco, quase dez horas, não, nove e quarenta e poucos, e eu vou lá na escola. Eu vou visitar o pessoal, eu vou aparecer lá, e eu tô muito nervosa, porque eu não consigo explicar o que eu tô sentindo. Eu sinto feliz e sinto nostálgica ao mesmo tempo, porque eu lembro de tudo que eu passei aqui nessa cidade, que não foi nada fácil. Mas também eu lembro que todos os momentos perfeitos que eu tive aqui, que me fez estar onde eu tô agora. E a Ana do intercâmbio não é a Ana de agora. E a Ana de agora é a Ana que realizou todos os sonhos, tá toda realizada. E a Ana do intercâmbio é que tava morrendo de medo, tipo... Então, tipo, acho que ela é a tia velha, que já conquistou tudo na vida. Mas eu vou pegar um Uber pra ir pra lá, porque a Vitória, ela foi o carro dela, já foi pra escola. E espero que eu consiga gravar pra vocês, ou contar como foi, porque eu tô muito nervosa. Eu tô, tipo, vou chegar lá do nada, como vai ser, né? Porque tem que precisar de salpentar, como eu não sou aluna. Não sou nem aluna, né? Sou ex-intercambista, aluna intercambista, então piorou ainda. Mas vamos ver o que vai dar, eu vou mostrar meu look pra vocês. Eu vou tentar colocar um look simples e confortável, esse look, gente, e representa quem eu sou. Essa calça aqui, esse suéter e o cinto, porque minha cintura é muito fina, então eu penso por cinto. E aqui no Texas tá 10 graus. Então eu tô muito feliz, eu não tô chegando no aeroporto e ver aquele bafo quente. Mas, ai, tô nervosa. Gente, olha onde eu tô. Gente do céu, que nostalgia, eu vou chorar, não acredito. Oi, Ana-Fan. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Vitória, a gente veio aqui pra fora da escola. Porque a gente acabou de ver vários professores. Eu queria gravar, mas não dá pra gravar no professor, né? Vi vários, agora a gente vai lá do outro lado da escola, tentar ver outro professor. Gente, eu não tô matando aula, tá? É uma calura. Nem tá pro skip. Mentira, tia, ela não tá não. Tá no lanche. Aí, como a gente, ela, né? Era pra estar no almoço, Aí, a gente tá indo por fora da escola, pra ir lá pro outro lado, pra não ter problema. Aí, eu tô com esse negócio aqui de visitor, como visitante. E eu tô com como estudante mesmo, uma bebezinha de high school. Ai, que coisa. Vi toda, tô vendo todo mundo. Foi o vento. Ai, que emoção, gente. Sério, eu me sinto a tia aqui. A tia na escola. Tá tocando música de Natal. Gente, eu costumava ficar aqui nessa salinha. Aqui na aula do jornalismo com os meus amigos. Porque a gente, tipo, tinha terminado o yearbook, então a gente ficava aqui. Conversando. Ai, saudades. Todo mundo foi pra aula. Oi, gente. Hoje é sábado. E a Vitória, a gente vai sair. Fala alguma coisa. Oi, gente. Oi, fãs da Ana. Vamos sair hoje. Agora a gente vai virar na casa Roche Family. Dá um oi, aí a gente vai sair. Aí eu vou gravar o nosso dia pra vocês. Olha nossas roupas. Olha aí, eu fiquei gorda na exposição. Depois eu gravo mais pra vocês. A gente tem que ir. Espero que eles estejam em casa. Vamos ver, né? Se eles vão estar lá ou não. Fazer surpresa pra eles. Oi, gente. A Vitória tá dirigindo. A gente acabou de sair da casa Roche Family. Ficamos lá por meia hora, eu acho. Porque eles iam sair e tal. Mas foi legal. Foi bacana e tal. Foi meio estranho. Mas fiquei feliz. Esse cara é feliz de me ver. E eu vou tentar marcar de sair com eles e tal. Pra passar um tempo e conversar. Mas foi bacana. Agora a gente tá indo comer, né? A gente vai lá pro lugar comer. Porque a gente tá com muita fome. E aqui tá muito calor. Tô muito feliz, gente. Que calor essa que ela tá sentindo. Porque eu não tô sentindo calor nenhum. Tá aqui suando, gente. Sério, tá muito calor. Mas... A gente vai pra lá. E é muito estranho ver, tipo, a minha cidade antiga. Entendeu? Ó. É muito estranho. Nossa, não sei se você vai fazer de uma foto minha. É, eu vou. Oi, gente. A gente chegou aqui no shopping pra almoçar. Porque a gente tá com muita fome. A gente passou aqui no shopping. Aí eu tô comendo. É uma essa comida aqui. Que eu amo. E a Vitória também. Vamos comer esse aqui no sol. Gente, olha essa roupa pra experimentar. No chão. Gente, não é forever. A Vitória tá aqui, ó. Né, Vitória? Ai. Ai, eu tô pelando. Agora eu vou experimentar calcinha. Roupa, muletom. Roupa de academia. Fala. Oi, meninas. Tudo bom? A gente comprou coisa. Yey. Ó, gente. A gente tá aqui nesse lugar aqui. Olha que bonito. Mostra de onde você está. Mostra de jeito. Eu sabia que dá pra andar aqui embaixo. Nodar? Não, tá ali, ó. Tem uma escada e vai andando. Ai, gente, tô muito feliz. Porque aqui, suponha, tipo, tá inverno. Só que tá muito calor. Não tá não. Olha isso. Não tá não. Olha, gente, a rua daqui, como que é bonitinho. Gente, eu vou dirigir e voltar pra casa. Primeira vez pegando engarrafamento na rodovia nacional. Se eu morrer, foi muito bom passar um tempo com vocês. Olha, olha. Agora a gente vai chegar em casa aqui quase uma hora. É, o lugar que a gente veio é uma hora longe. É, vai. Cansada. 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 Obrigado.